Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e se essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu aqui no canal, eu te mostro curiosidades, um pouco da nossa rotina, do trabalho, viagens, porque nós moramos no Japão. E no vídeo de hoje eu vim conhecer aqui um pequeno templo que tem próximo da nossa casa. Eu sempre passo aqui na frente, mas eu nunca tinha parado para conhecer. E também, pessoal, eu quero falar para vocês um pouco do que eu sugiro que você traga na sua mala quando você vier embora ou vier morar aqui no Japão e de coisas que eu não acho tão relevantes assim para você ocupar seu espaço na mala. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Aqui eu vou colocar algumas coisas que eu considero importantes para você trazer que eu trouxe e não me arrependo. Acho importante, continuo achando importante. Coisas que eu não trouxe e me arrependo de não ter trazido. E coisas que se eu tivesse espaço na mala, então tudo isso vai depender da sua realidade. Mas se você está montando a sua mala para vir morar no Japão, eu acho que pode ser interessante para você algumas dessas dicas. Primeiro, eu gostaria de falar que tudo isso aqui vai depender da quantidade de bagagem que você vai poder trazer, que a sua companhia aérea permite que você traga. Nós viemos pela Latam até os Estados Unidos e dos Estados Unidos até o Japão nós viemos pela JAL. Eu não sei se é porque foram duas companhias aéreas distintas que isso aconteceu, mas só foi permitido trazer uma mala de 23kg cada um e a mala de mão de 10kg. Então, no nosso caso, nós não tínhamos muita opção de espaço, mas ainda assim, eu acredito que eu teria substituído algumas coisas na minha mala por coisas que eu vou falar aqui para vocês nessa lista, tá? Então, eu vou começar com o que eu acho que você deve trazer. O primeiro item da minha lista, vou começar por coisas pequenas, tá? Eu vou colocar aqui como itens de higiene pessoal. Dentro desses itens, para mim, o mais importante de todos é o desodorante. Eu trouxe um pequeno estoque. Eu demorei muito até achar no Brasil um desodorante que eu gostasse de verdade. E, assim, como eu sabia que eu tinha demorado muito para achar um desodorante que eu gostasse de fato, eu resolvi fazer um estoquezinho, assim, eu trouxe, acho que, 5 unidades para cá. Por que que eu acho que você deve trazer desodorante? Nossa, mano, mas não tem desodorante no Japão, não? Tem! Tem desodorante no Japão. Mas, eu tenho a impressão de que o desodorante que a gente compra aqui no Japão, ele não é tão eficaz quanto o desodorante do Brasil, tá? Eu não recomendo que você traga aerosol. Eu acho que você pode comprar desodorante que seja ali para os primeiros dias, até você achar o seu desodorante aqui, que você goste. Traz um desodorante em creme para não ter perigo de encrencarem com você, né, na mala. Principalmente na mala de mão. É proibidíssimo, tá? Trazer desodorante aerosol na mala de mão. Mas, traz um desodorante que seja ali em creme, um roll-on, para os seus primeiros dias. Até porque o trabalho aqui, se você vai trabalhar em fábrica, o trabalho é intenso. Muitas fábricas não têm ar-condicionado. Você acaba transpirando além do normal. E até você achar um desodorante que você goste, que vá segurar a bronca desse calor. Por exemplo, se você chegar num verão igual o que tá fazendo aqui, tem dia que faz 38 graus. Imagina você dentro da fábrica trabalhando sem ar-condicionado. Não é o meu caso, mas é o caso da maioria. Então, assim, traga um desodorante. Alguns, se você puder. Até você encontrar aqui o seu. E já vou dizer o porquê disso tudo, tá? Calma aí. Outros itens que eu acho que entram nessa parte de higiene pessoal e que eu traria. Shampoo, condicionador. Traz um shampoo, um condicionador. Traga pasta de dente. A pasta de dente daqui também eu considero diferente. Nós trouxemos do Brasil dois tubos, daquele bem grande, assim, da Colgate. Durou. Deu pra durar bem esses dois tubos. Ainda estamos experimentando as pastas de dente. Mas a sensação que eu tenho é que ela não dá aquele... Aquela sensação refrescante mesmo na boca. Não sei se é o flúor, não sei. Que a pasta de dente do Brasil tem. Eu já tô começando a me acostumar. Mas é diferente. Por que, Manu? O que você tá falando? Pasta de dente? Eu não vou dizer sabonete. Se você quiser trazer um sabonete, ok. Mas por que essas coisas baratinhas? Baratinhas não. Por que essas coisas pequenas? Olha, se você vai comprar um shampoo bom aqui no mercado, Você vai gastar pelo menos uns 600 ienes. 600. Mil ienes, às vezes. Mil e quinhentos. Um shampoo baratinho vai custar uns 600 ienes. Aí você vai comprar o shampoo, condicionador. Você vai comprar a pasta de dente. Primeiro que você vai chegar aqui, você não sabe direito qual é bom, qual não é. Você chega no mercado, você não conhece nada. E segundo que você vai chegar aqui, você vai ter que comprar tanta coisa pra sua casa Que se você puder economizar nessas pequenas coisas, economiza. São coisas que não ocupam espaço na mala. Então eu acho super importante de trazer. O segundo item da minha lista, que é uma coisa que eu não trouxe, Mas eu me arrependo muito de não ter trazido, é lençol. Eu traria um jogo de lençol. Nem que eu tirasse algumas roupas na minha mala pra colocar esse bendito jogo de lençol no lugar. Eu traria. Por quê? Nós não compramos futon aqui no Japão. Nós compramos colchão mesmo. E o único lugar até agora, e olha que eu já procurei bastante, gente. O único lugar que eu achei aqui, lençol de elástico, Que tenha lençol de cobrir. Eles não vendem jogo, mas você pode montar. É igual na Tokstok, que você vai comprando as peças separadas e monta o seu joguinho. Foi no Ikea. Então foi o único lugar que eu achei de algodão. 100% algodão. Nas outras lojas você acha muito capa de edredom, Você acha muito lençol pra futon. Só que é sempre de poliéster. Se você gosta de lençol de algodão, Como os que a gente tem costume de ver no Brasil, Traga do Brasil. Traga até você achar. Ou, por exemplo, eu acabei comprando aqui um jogo no Ikea, Mas eu não tenho lençol extra ainda. Eu tenho que lavar e já colocar na cama de novo. E outra, outro detalhe, lençol, eu acho caro. Se você tá chegando aqui e tem as mil coisas da sua casa pra comprar, Você vai gastar aí no seu jogo de lençol, Pelo menos uns 5 mil ienes. Eu acho muito pra esse começo. Então, se você puder trazer o seu jogo de lençol, Traga de algodão do Brasil. A gente tem tantas opções com preços acessíveis de lençol de algodão no Brasil. Eu gosto muito de dormir num lençolzinho de algodão, né? Então, eu traria. Terceiro item. Remédios. Bom, não tem remédio pra comprar no Japão? Tem, tem remédio pra comprar no Japão. Mas quando você chega aqui, Como eu falei, que você não conhece nada na farmácia, Você vai chegar lá e falar, Meu Deus do céu, qualquer remédio que você vai comprar, Pelo menos 1.000 ienes, 2.000 ienes. Você, dependendo do remédio, Diferente do Brasil, Você precisa passar por um médico Pra poder pegar, Nesse começo de adaptação, Trabalho pesado, Rotina diferente, Clima diferente, Pode ser que aconteça. Vou deixar aqui o meu relato. Quando eu cheguei no Japão, Na minha primeira semana de Japão, Eu tive uma infecção urinária. Tive uma infecção urinária Que tomando os cistex que eu trouxe, Não aliviou. A minha sorte, É que minha melhor amiga, Da minha vida, Taline, Te amo, Fez uma farmacinha pra gente. Essa nossa amiga é médica, Ela montou uma farmacinha, Com todas as instruções, Mandou antibiótico, Mandou vitamina, Mandou assim, Tudo que a gente precisava. Inclusive, Sim, Você pode trazer antibiótico, Porque eu trouxe, E deu tudo certo, A única coisa é que ela, Fez uma receita, Mas ninguém pediu receita, Tá? Só caso, Pedissem mesmo. A minha sorte, Que eu tinha esse antibiótico, Então, Tomei esse antibiótico, E fiquei bem. Mas, Se eu não tivesse tomado, Eu teria que ter ido pra um hospital, Gastado, Quando você vai pro hospital, Você vai pagar, Mesmo você tendo um plano de saúde, Aqui é participativo, Você vai pagar 30% Da consulta, Do exame, Você vai precisar ficar ligando pra empreiteira, Te levar no médico, Então, Assim, Se você puder, Trazer uns remédios básicos, Que seja, Traz um remédio pra dor de cabeça, Traz um remédio pra, Caso você tenha vômito, Diarreia, Pra dor no corpo, Um relaxante muscular, Aqui, O trabalho é puxado, É muito puxado, Então, Nos primeiros dias, Você vai sentir muita dor no corpo, Traz um relaxante muscular, Pra te ajudar, Traz um remédio, Meninas, Se você tem cólica, Traz um remédio pra cólica, Esses remédios mais básicos, Eu não acho que você deva gastar um rio de dinheiro, Com uma tonelada de remédios, Não, Mas traz assim, Só pra esse começo, Até você se situar, Até você saber certinho, Qual remédio é qual, Ali na farmácia, Qual que você vai precisar, Passar por um médico pra comprar, Ou não, Tá? Então, Eu acho que sim, Que você deva trazer, Alguns remédios básicos, Outro item, Que eu considero, Muito importante, Eu trouxe, Não me arrependo em nada, Teria trazido novamente, Vejo muita gente falando, Mas isso você compra aqui, É baratinho, Secador de cabelo, Olha gente, Eu vejo muita gente, Falando assim, Não, Secador de cabelo, Shampoo, Essas coisas você compra aqui, É baratinho, Já falei aqui, Vou falar de novo, Você vai ter muita coisa, Pra comprar, Quando você chegar aqui, Você vai chegar aqui, Eu já falei em outro vídeo, É como se você, É, Tivesse dentro de um joguinho, Seu personagem morreu, Deu game over, E você volta pro jogo aqui, Naquele quartinho vazio, Vai ser assim, Né, Pra maioria, Você vai chegar aqui, Num apartamento vazio, Você vai precisar comprar, De tudo pra sua casa, Né, Então, Imagina você gastar com tudo, Higiene pessoal, Talher, Detergente, Comprar seus mantimentos, Comprar roupa de cama, Comprar travesseiro, E ainda ter que se preocupar, Com um secador de cabelo, Você vai acabar deixando, O secador de cabelo, Pra lá, Certo? Só que, Por exemplo, Eu cheguei aqui, Ainda tava, Frio, Nós chegamos aqui, No mês de março, Eu considero, Frio, Eu vim de Campo Grande, No Mato Grosso do Sul, Lá é um lugar, Muito quente, Quando eu cheguei aqui, Tinha dias, Que chegavam a fazer, Seis graus, Pra mim, Isso é muito frio, Tá? Eu não consigo, Ficar de cabelo molhado, Nem no calor, Quem dirá, Num frio desse, Então, Eu considero importante, Pode ser que você encontre, Um secador de cabelo, Super baratinho, Aqui? Pode ser, Mas é melhor você deixar, Então, Se você for comprar, Guardar um pouquinho mais, Pra comprar um melhor, Que vai durar mais anos, E você não vai querer, Gastar com isso, No começo, Tendo tantas coisas, Pra comprar na sua casa, Se você tiver, O seu secador de cabelo, Aí do Brasil, Ele, Arruma um pedacinho, Pra ele, Lá na sua mala, Eu acho importante trazer, Outro item, Que é só assim, No caso de, Você, Ter essa, Esse espaço na mala, Por mais louco que pareça, É um liquidificador, Ninguém, Nunca, Eu nunca tinha visto, Nenhum vídeo, É, Dos vídeos que eu vi, Né, De sugestões, Do que trazer na mala, É, Nenhum deles, Falava sobre liquidificador, E aqui, Por incrível que pareça, Não se acha, Não se encontra, Liquidificador, Nas lojas, Quando você encontra, É só aqueles, De fazer suco, Suquinho mesmo, Ele é, A potência dele, É bem, Bem baixa, Ele é só pra bater frutas, Mas por exemplo, Se você gosta de fazer, Bolo de cenoura, É, E você quer bater ali, A massa do seu bolo, Bater a cenoura, Você vai precisar, De um liquidificador, Aqui, Você não encontra, Facilmente, Um liquidificador potente, O suficiente, Pra você bater, Alguma coisa assim, Mais grossa, E, Esses liquidificadores, Quando você encontra, São caros, Eu, Encontrei um liquidificador, Esses dias, No home center, Da Zojirushi, Que é uma marca muito boa, Mas ele tava, Tipo, Acho que 7 mil ienes, E ele ainda assim, Não era um liquidificador potente, Tá, Ele era um liquidificador pequenininho, Parece até daqueles, De brincar de boneca, E, Então assim, É muito difícil, De você achar, Um bom liquidificador, Se você tem, Como trazer, Essas caixas, Trazer, Né, No lugar da sua mala, Trazer uma caixa, Tem espaços, Eu traria um liquidificador, Pode, Parecer um absurdo, Pra alguns, Mas, Esse, É, Baseado, Né, Na minha, Na minha experiência, Aqui, Outro item, Que, Se você, Tiver vindo, Perto do inverno, Próximo do inverno, Ou, No inverno, E você conseguir, Sabe aquelas mantas, Bem quentinhas, Aquelas, Sabe aquelas mantas, Tipo, Que parece até uma pelúciazinha, Que ela, Se você coloca ela, Dentro de um saco a vácuo, Ela não tem muito volume, Ela não faz muito volume, Se você, Tá vindo próximo do inverno, Então, Eu traria uma manta dessas, Dentro de um saco a vácuo, É uma coisa menos, Pra você gastar, É uma preocupaçãozinha menos, Também, Quanto ao frio, Então, Se você puder trazer, Alguma manta dessas, É, Como a gente mora, Morava no Brasil, Muito perto do Paraguai, A gente fala as mantinhas do Paraguai, Porque lá no Paraguai, Tinha muito dessas mantas, Sabe, Mas, É, Eu traria essas mantinhas, Assim, Bem quentinhas, E que ela fica bem fininha, Assim, Se você coloca num saco a vácuo, Último item, Que isso vai depender, Da época do ano, Que você vai vir pro Japão, Uma coisa que eu não trouxe, Muito, E que eu me arrependo, Eu cheguei aqui, Nós chegamos aqui, No final do inverno, Começo da primavera, Tinha dias que fazia, Seis graus, E daqui a pouco, Começaram a ter dias, Que faziam assim, Quinze graus, Dezoito graus, Então, Eu senti falta, Como as pessoas falavam muito, Muito pra mim, Assim, Ih, A roupa de frio do Brasil, Mas nunca que ela vai servir pro frio do Japão, Tudo bem, Pra um frio de inverno rigoroso, Não serve mesmo, Mas, É, Quando você vem, Assim, No comecinho da primavera, Final do inverno, Você vai começar a usar roupas, Casacos, Meia estação, Tipo, Só um moletom mesmo, Sabe, Eu achava que um moletom do Brasil, Jamais ia ter serventia aqui, E eu senti falta, Eu trouxe, Acho que um moletom, Sabe, Esses moletons, Assim, Basiquinho mesmo, Eu senti falta, De ter trazido mais moletons, Pra época que eu vim, Eu cheguei aqui em março, Tá, É, Quando não tá aquele friozão, Mas também você precisa de um casaco, Não muito quente, É o que a gente chama de um casaco, Meia estação, Eu sinto falta, Senti falta, De ter trazido, Pelo menos mais umas duas opções, De casaco, Meia estação, Acho legal trazer corta-vento, Eu moro aqui em Guifo, Tem muitas montanhas, Venta bastante, É, Ter um corta-vento, Foi importante, Eu usava o corta-vento, Quase todos os dias, Por cima dos outros casacos, Mas o casaco grosso mesmo, Que eu trouxe, Eu não cheguei a usar, Então, Se você não tá vindo pra cá, No inverno mesmo, Agora eu vou falar o que, Não acho que vale a pena, Se você não tá vindo pra cá, No inverno, De fato, Se você não tá vindo pra cá, Em novembro, Dezembro, Janeiro, Deixa pra você comprar, Então, Seu casaco pesado, Aqui, Porque realmente, Os casacos daqui, De inverno pesado, São melhores, Eles são próprios, Pra isso, E, Como eu cheguei aqui em março, Então, Eu vou ter assim, O ano inteiro, Pra me programar, Programar meu bolso, Pra comprar um casaquinho, Mais pesado, Apesar de que, Esses dias, Eu comprei, Na loja de, Usadas, Vou até deixar o link, Aqui na descrição, Comprei um casaco, Bem bom, Grosso, E paguei só, Acho que, Mil ienes nele, Alguma coisa, Por volta de uns mil ienes, Paguei nele, Bem barato, Isso é muito barato, Mas, Se você quer comprar um casacão, Massa, Novo, Vai se programando, E você não chegou no inverno, Deixa pra comprar aqui, Se você tá chegando no verão, Traga as suas roupas fresquinhas, Do Brasil, É bom, Que ótimo, Se você tá chegando no verão, Porque aí, Você vai ter menos volume ainda, Na sua mala, Vai ter mais espaço, Pra trazer coisas, Pra sua casa, Né, Então, Se você puder, Se você tiver vindo no verão, O verão daqui, Ele é muito parecido, Com o verão do Brasil, Você vai usar seus shorts, Vai usar suas regatinhas, Mas pode trazer, Agora, Outro ponto, Que eu não considero importante, Trazer do Brasil, Copos, Pratos, Talheres, Ai, Manu, Mas eu vou levar dois, Dois assim, Dois pratos, Dois garfos, Duas facas, Só pro começo, Tá, Se você tiver espaço, Sobrando muito, Sim, Tudo bem, Mas, Esses itens, Pequenininhos de casa, Essas miudezas, Tem lojas, Que a gente chama de, Hyakuen, Porque os itens, Custam 100 ienes, Na cotação, Atual, Do ien, Pra real, É, 100 ienes, Dá mais ou menos, Uns 3,50, Uns 3 reais e 50, Tá, Um item, Que custe 100 ienes, E, Tem uma loja, Que se chama, Daiso, 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 Depende como você chama, E, Quase tudo lá, Vai custar, 100 ienes, E lá você compra, Muita coisa, Pra sua casa, Você vai conseguir, Comprar garfo, Faca, É, Colher, Prato, É, Potinhos, Tipo, Tupperware, Sabe, Tapete, Pro banheiro, Dispenser, Pra você guardar, Seu sabão, Tudo que você possa imaginar, Gente, Eu equipei, A minha casa, Com as coisas, Da Daiso, Então, Eu não acho, Que vale a pena, Você gastar espaço, Na mala, Com, É, Essas miudezas, Que são baratas, É diferente, De um desodorante, Um desodorante, Custa mil ienes, Um prato, Aqui não, Ele vai custar, 100 ienes, Então, São coisas, Que eu acho, Que você consegue, Comprar, Aqui, Mas, Isso é só, A minha opinião, E, Último item, Comida, De novo, Se você tem espaço, Sobrando, E você quer muito, Trazer comida, Tudo bem, Traga, Mas, Você acaba descobrindo, Que aqui no Japão, Tem muitos mercados brasileiros, Se você quer comer um feijão, Tem, Vai ter onde comprar, Sabe, Comida é uma coisa, Que eu acho, Que a gente se adapta, Muito fácil, A gente tem muito, Esse pensamento, De que quando você está, Vindo para o Japão, Vai ser totalmente, Diferente, Tudo, E no fim, Você descobre, Que não, Sabe gente, A única coisa, Que é realmente, Difícil de achar, Aqui, É o arroz brasileiro, Mas, Tem vários tipos, De arroz japonês, E uns deles, São mais soltinhos, Tempera ele, Com, Um alho, Sal, Tenta fazer ele, Da mesma forma, Que a gente faz, O arroz brasileiro, Para lembrar o gostinho, De resto, Macarrão, Molho de tomate, Sabe, Carne moída, Carne moída, É óbvio, Que você não vai trazer na mala, Mas o que eu quero dizer, É que, É muito fácil, De você, Achar comida, E fazer uma comida, Gostosinha, Parecida com a que você fazia, No Brasil, Aqui no Japão também, Eu não acho, Válido, Trazer comida, Tá, Não perecível, Que seja, Perecível, Jamais você vai poder, Trazer na sua mala, Mas, As não perecíveis, A não ser que você seja, Muito apegado, Ao arroz brasileiro, E você queira trazer, Mas imagina você, Pegar 5kg da sua mala, Só para trazer, Um pacote de arroz, Então assim, Não acho válido, Tá, Acho que a gente, Consegue se adaptar, Muito fácil, Ao mercado japonês, Não, Costumo comprar, Muito no mercado brasileiro, Exceto, Nescau, Feijão, Umas coisas assim, Tá, A gente conseguiu, Se adaptar super bem, Comemos comida, Bem brasileira, Durante a semana, Café, Tanta gente fala, Ai, Traz café, Café, Olha, Não temos problema nenhum, Tem muito café, Gostoso aqui no mercado, Também, Tá, Tem muito café, Que lembra o café do Brasil, Bom, As minhas dicas, Foram essas, Se eu conseguir, Ajudar, Uma pessoa, Com esse vídeo, Você que está, Com a sua dúvida, E o que eu levo para o Japão, Já vai ser muito válido para mim, Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Se você gostou, Curte, Se inscreve, Indica para os seus amigos, Porque aqui no canal, Eu estou sempre mostrando, Várias coisas legais, E eu espero que vocês tenham gostado, Um beijo, E até a próxima, E eu espero que vocês tenham gostado, 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 E eu espero que tenham gostado, E eu espero que tenham gostado, E eu espero que tenham gostado,